Abertura 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 Me diferenteia de tudo aqui Viveu somente para Ti E nada que existe me fará sentir O vazio da escuridão Que a dor do coração Desc Teu jogo é suave, o teu fado é frio Teu jogo é suave, o teu fado é frio Andar sobre as nuvens, olhar para a ti Sentirá bem a presença de mim É o teu coração, a tua presença de mim Pois teu jogo é suave, o teu fado é frio Teu jogo é suave, o teu fado é frio Amém. 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 Amém.